Olá pessoal, aqui é a professora, espero que todos estejam bem. Hoje vamos começar a Tarefa 3, Tarefa 3 do nosso projeto The Animal Show. Vamos ver hoje um pouquinho sobre animais vertebrados e animais invertebrados, animais que tem ou não esqueleto. Vamos também classificar alguns animais em grupos como pássaros, mamíferos, répteis ou anfíbios. Vamos falar sobre como os animais nascem, vamos conhecer animais ovíparos e vivíparos. E por fim, algo so cute, vamos falar um pouquinho e conhecer os filhotes de alguns animais. E como que eu digo em inglês o nome desses animais bebezinhos, ok guys? Open your books, pages 88, 89, 90 e 91. Vamos fazer as páginas 88, 89, 90 e 91. So, let's go! Page 88, 88. Pergunta tema. O que é um invertebrado? Exercício número 1. Qual animais tem um esqueleto? Check! Quais animais tem um esqueleto? Verifique! O exercício traz 8 animais e vocês devem verificar entre esses quais são vertebrados ou quais animais possuem um esqueleto. Ok guys? Os animais, os animais, os animais são os seguintes. Butterfly, borboleta. Bird, pássaro. Snail, caracol. Beer, urso. Tortoise, tartaruga. Starfish, estrela do mar. Fish, peixe. And frog, rã. Ok guys? Dentre os 8 animais, 5, 5 são vertebrados, 5 possuem esqueletos. Vocês devem aí buscar informações e marcar, fazer um xizinho no animal correto, em todos os animais que possuem um esqueleto ou são vertebrados. Exercício número 2, play the game. Vamos jogar esse jogo aqui pessoal. Acho que a maioria já deve ter visto ou brincado. É esse joguinho aqui. Que você sorteia, número e cor, com os dedinhos, para que dê uma opção de adivinhação ao seu parceiro. Esse é o Vetebrate Animals Game. O jogo dos animais vertebrados. Ok? Vocês vão encontrar o modelo de recorte desse jogo na página 129. Página 129. Vocês devem recortar e montar este jogo. Lá tem as instruções de montagem. Sinceramente, não é algo simples, tá pessoal? Vocês podem aí pedir, por favor, ajuda alguém. Alguém de sua família que estiver disponível, para que possa auxiliar você na montagem, tá bom? Ele deve ficar nesse formato aqui, ó. A parte branca toda para fora e dentro as cores. Ok? Vamos às regras do jogo, pessoal. Ask your partner to say a number. Peça que o seu parceiro escolha um número. Nesse jogo, pessoal, são dois números. One or two. Número 1 ou 2, tá? O número 1 é quando seus dedinhos vão para cima. E o número 2, quando os dedinhos vão para o lado. São essas duas opções. Um, dedinhos para cima. Dois, dedinhos para o lado. Ok? Próxima regra. Ask your partner to choose a color. Peça que o seu parceiro escolha uma cor. Tanto no número 1, quanto no número 2. São quatro cores. Blue, green, red or pink. Ok? E por fim, read the description. Your partner guesses the animal. Leia a descrição e então o seu parceiro deve tentar adivinhar o animal. Vamos fazer um exemplo? Eu estou brincando. O meu parceiro escolhe number 2. Então, dedinhos para o lado. Aí ele escolhe color red, a cor vermelha. Eu venho aqui, levanto o papelzinho para ver qual é a opção da cor vermelha. A resposta, pessoal, sempre vai estar por dentro, nessa partinha negrita, tá? A dica que você deve dar ao seu parceiro, a descrição, é essa que está acima, a frase. Então, você vai dizer para ele, neste exemplo, Seu parceiro deve pensar para que a resposta seja fish. Se ele acertar, você fecha e brinca outra vez. Se não, tente dar a ele mais dicas aí, ok? Monta de novo, faz o sorteio de números e cores e brinque mais uma vez. Inverta os papéis, jogue em casa aí quantas vezes vocês quiserem, tá bom? Esse é um joguinho para a gente treinar os animais vertebrados, como eles são e onde vivem. Ok, guys? Muito bem. Exercise number 3. Is your team's animal a vertebrate or a invertebrate? Adaptando, né? O animal que você escolheu lá na tarefa 1. É um animal vertebrado ou invertebrado? Você deve escrever nesta linha, ok? Em inglês, vertebrate or invertebrate. Se ele tem esqueleto, ele é um animal vertebrado, aí você escreve vertebrate. Se ele não tem esqueleto, ele é um animal invertebrate, aí você escreve aqui. Ok? Vamos continuar então. Então, page 89, página 89. A pergunta tema. How many vertebrates are there? Quantos animais vertebrados existem? Exercise number 1. Stick the animals in the right group. Cole os animais no grupo correto. Vocês vão encontrar os adesivos desses animals na página 160. Página 160, ok? E aí vocês devem colar de acordo com a categoria ou grupo que eles se encaixam. Também precisam aí buscar informações para descobrir, ok? Quais animais são birds? São pássaros. Quais são fish? São peixes. Quais são mammals? São mamíferos. Quais são amphibians? Amphibios. E quais animais são reptiles? Repteis, ok? Dois animais para cada grupo. A teacher já colou aqui. Dá para vocês terem uma noção. Mas façam uma pesquisa aí e perguntem para quem estiver perto de vocês. E colem os animais de acordo com o grupo correto. Ok, guys? Vamos então ao exercise number 2. Color the white box. Pinte a caixa correta. Aqui, pessoal, vocês devem também, adaptando, pintar a caixa correta que representa a que grupo ou categoria o animal que você escolheu na tarefa 1 se encaixa, tá bom? O animal que você escolheu é a bird, um pássaro, a mammal, um mamífero, a reptile, um repte, a fish, um peixe ou um anfíbio. Você deve lembrar qual foi o animal que você escolheu e pintar o quadro que representa o grupo do seu animal. Ok? Next page. Vamos para a próxima página. Page 90, página 90. A pergunta é tema. How are animals born? Como os animais nascem? Exercise number 1. How are these animals born? Como os animais nascem? Match, league. Aqui, pessoal, vocês devem ligar esses animals, age animals, de acordo com a forma como nascem. Ok? Vamos conhecer aqui as categorias. Ou, viparous, animais que nascem do ovo, from an egg, aqueles animais que nascem do ovo. Ou, a segunda opção, vai viparous, animais que nascem do corpo da mãe, from their mother's body. Ok? Ok? Ou, viparous, animais que nascem do ovo. Vai viparous, animais que nascem do corpo da mãe. Ok? E aí, vocês devem ligar os oito animais à opção correta. São quatro, são oito animais, quatro de cada lado. Ok, guys? Quatro animais oviparos, quatro animais vivíparos. Façam suas pesquisas aí e liguem. Lápis preto de lição e régua para ficar bem bonitinho. Tá bom? Exercise number two. Draw an oviparous animal in its egg. Write their names. Desenhe um animal ovíparo em cada ovo e escreva seus nomes. Aqui é a vez de vocês, pessoal, desenharem animais ovíparos, animais que nascem do ovo. Tá bom? Tem dois ovos aqui. Vocês devem desenhar um animal em cada ovo. Obviamente, animais que nascem do ovo. E escrever o nome deles aqui embaixo. Tá bom? Pesquisa o nome dele em inglês aí na casa de vocês. Caso não consigam, pode escrever o nome em português. Ok, guys? Eu queria só mostrar para vocês quais são esses animals aqui que eu acabei pulando. Horse, cavalo. Rabbit, coelho. Crocodile, crocodilo. Penguin, pinguim. Chicken, galinha. Cow, vaca. Whale, baleia. E esse aqui? É o tote ou o sapo. Ok, guys? Os animais aqui do exercício 1. Desenham animais aqui diferentes desses. Tá bom? Procurem aí que animais também nascem de ovo e desenhem aqui duas opções. Exercise number 3. Adaptando, o animal que você escolheu lá na tarefa 1 é um animal ovíparo ou vivíparo. Aqui não tem nada para escrever ou para fazer. É só para discuss. Só para vocês discutirem. Tá bom? Ele traz um exemplo aqui. Frogs are born from eggs. Rãs nascem de ovos. Cows are born from their mother's body. As vaquinhas, né? Nascem do corpo da mãe. Nosso animal é ovíparo. Qual é o seu? É isso que você deve fazer. Pensar de que forma o animal que você escolheu nasceu. Se foi do ovo ou viparou. Se foi do corpo da mãe deles, vai viparous e discutir aí na sua casa. Apenas refletir. Ok, guys? To finish, para terminar. Page 91, página 91. O tema dessa página. What are baby animals called? Como ou quais são, perdão, os animais bebê? Como que eles são chamados? Ok? Exercise number 1. Play the game. Mais um joguinho aqui para vocês, pessoal. Esse jogo é o puzzle. Ou em português, quebra-cabeça. Vocês vão encontrar as peças desse quebra-cabeça nas páginas 131 e 133. Páginas 131 e 133. Recortem as peças do quebra-cabeça. Vou mostrar aqui para vocês como vai ficar. Essas são as pecinhas, tá? Elas vão se encaixar uma na outra. Vamos ver as regras do jogo? Cut the pieces of the puzzle. Corte, então, as peças do seu quebra-cabeça. Match the animals to their babies. Ligue, né? Ou encaixe os animais aos seus bebês ou aos seus filhotes. É aqui que vocês montam o puzzle ou o quebra-cabeça. Por exemplo, o exemplo que o exercício deu. O dog, a mamãe cachorro. Com o seu filhote, o puppy. Ok? Um encaixa no outro. É isso que vocês devem fazer aí para brincar. Encontrar o animal e o seu bebê, o seu filhote, e encaixar uma peça na outra como um quebra-cabeça. Tá bom? Esse não precisa colar, não precisa fazer nada. Só recorta e vai montando mamãe animal com o seu filhote. É ok, guys? Também bem divertido, né? Vamos conhecer esses baby animals no exercício número 2. Write the names of the baby animals. Escreva os nomes dos bebês animais. Os nomes deles estão todos aqui em the yellow board, no quadro amarelo, ok? E vocês, nesse exercício, devem escrevê-los na linha correta. Vocês vão observar qual que é o animal do lado esquerdo. E devem escrever, copiando aqui do quadro, o nome desse animal filhote, desse animal bebê. Ok? Vamos ao exemplo que eu dei lá do dog. Animal dog. O filhotinho do dog nós chamamos de puppy. Aí a gente vem aqui no quadro, procura puppy. Aqui. E escreve aqui, copiando do quadro. Ok? Vamos conhecer esses animals? Dog, seu filhote puppy. Cat, seu filhotinho kitten. Chicken, seu filhotinho tick. Cow, seu filhotinho coffee. Duck, o pato, seu filhotinho é o duckling. Pig, o porco, o seu filhotinho. Aqui do lado é o piglet. Sheep, a ovelha, o seu filhotinho lamb. Goat, o seu filhotinho kid. Animals que você já conhece, ok? Animals que você já conhece, mas agora você vai conhecer como que eu chamo eles, como é o nome deles quando são bebês, quando são filhotes. Ok, guys? Exercise 3. What are teens animals baby called? Adaptando com o que você chama o filhote do animal que você escolheu na tarefa 1. Você vai escrever aqui, ok? Lembre qual foi o animal que você escolheu na tarefa 1. Escreva como que é o nome dele quando bebê. O nome dele é filhote. Façam suas pesquisas aí também. Ok, guys? Esses são os exercícios propostos para a atividade de hoje. Eles demandam pesquisa, ok? Peçam ajuda. Procurem informações na internet, onde vocês acharem melhor. Respondam as questões. Parte de recorte e colagem façam com capricho, tá bom? E aí manda as pictures para a teacher ver se ficou tudo certinho. Os exercícios que envolvem jogos, não precisa me mandar foto, tá bom? Mas tenham aí e façam com carinho para que vocês possam brincar tanto hoje como se quiserem toda vez que quiserem. Ok, guys? Thank you por assistirem. Thank you por participarem. Façam com capricho, dedicação, empenho, como sempre. Nós nos vemos numa próxima aula. Bye, bye, guys!